Seção 9. Do Penhor Legal Artigo 1467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção. I. Os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. II. O dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas é numeradas no inciso I. Do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores, compreendidos no artigo 1467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrer em autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apulsarem. Artigo 1471. Tomado o penhor, requererá ao credor, ato contínuo, a sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante calção idônea. Artigo 1479. Oisin william. Artigo 1571. Oisin and the qhrussions Gudisão Lu catalystos. Artigo 15 attendsando a esc Whistel pervelão. Obrigado.